Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima, sejam bem-vindos a esse canal! Ai, estou muito feliz! Estou de volta! Gente, eu tenho tanta coisa pra contar pra vocês, inclusive novidades. Estou trabalhando, por isso que estou off aqui do canal, abandonei vocês, mas foi por um bom motivo, né? Porque a pessoa foi empregada. Amém, senhor! E hoje, meus amores, eu vou mostrar pra vocês como está a zona do meu quarto. Vocês sabem que pra começar esse canal, recomeçar, né, dar o início A gente começa logo com uma faxina e organização Porque vocês sabem, é rotina louca, maluca, parece assim do nada as coisas E aí eu acabo deixando tudo bagunçado porque eu só pego e saio Hoje é o único dia que eu tô em casa, domingo, assim, que eu não marquei nada, né Porque eu sempre faço alguma coisa final de semana E esse final de semana eu deixei pra não fazer nada pra cuidar um pouquinho desse quarto Vou mostrar pra vocês o resultado Olha o Dudu, Dudu está tosado, tá aqui com a mamãe E vou mostrar pra vocês o antes desse quarto e já vou começar, gente Esse vídeo vai ser mais, assim, mostrando alguns detalhes Porque tá uma zona e se eu não focar nisso aqui, eu não vou sair daqui nunca Olha isso, olha, uma visão geral Vou mostrar com detalhes agora Meu amor, eu posso mostrar pra galera o que que tá bagunçado aqui? Posso? Então, gente, tá uma zona aqui de meias, roupa de praia, biquínis Porque isso aqui fica nessa gaveta do guarda-roupa aqui, ó Que tava quebrada, gente Armário de Casa Bahia, eu vou te dizer, hein Nem tem a gaveta de braço, pra vocês verem a realidade Então eu tive que dar uma consertada aqui do meu jeito E aí tá mais ou menos, então dá pra guardar as coisas E do outro lado era a gaveta de calcinhas também que caiu Inclusive, essa colmeia aqui é de calcinhas Vou cobrir, né, porque tem calcinha ali Que eu tenho que reorganizar ali de novo, né E é isso, meus amores Esse é o look de domingo Isso daqui tá no meio porque eu tive que tirar a gaveta, né Então eu vou afastar ali pro canto Que depois eu organizo isso aqui Tem roupa aqui Já tem um videozinho aqui pra gente ir assistindo e ir fazendo Então vamos que vamos Tchau Tchau Aqui, meus amores Essa primeira parte já foi arrumada Na verdade só precisava organizar, tirar a poeira Aí, ó, aqui eu já varri Tá aqui a sujeira Organizei bonitinho E aqui na gaveta, gente Eu organizei mais ou menos assim Aqui tem biquíni e aqui são as meias E aí eu deixei assim Agora eu consigo ver melhor E agora vamos para a segunda parte Atrás desse espelho Que é o terror, né Vamos que vamos Que eu vou mostrar rapidinho também Porque senão, né, a gente vai passar três horas aqui E aí Se inscreva no canal Meus amores, o armário tá arrumado Esse lado eu pensei que tava mais crítico Mas até que tá ok, ó Parte das calcinhas Aqui sempre fica assim mesmo Aqui eu só organizei direitinho Ali fica assim, tá aí uma agenda minha Bolsas, mais bolsas Ali tá uma zoninha mais organizada E é isso Aqui desse lado também está ok Como eu mostrei pra vocês antes, ó Tá tudo ok O que não tá ok mesmo é o meu quarto, né? Nesse momento Que tem roupa que suja Tem meias que eu perdi o par Esse negócio aqui desembolado Chocolate que eu estava comendo Grey's Anatomy, né? Que eu tô vendo, assistindo Acompanhando com essa faxina E a cama bagunçada Mas isso aí eu faço nos trinques, tá bom? Eu só vou mesmo limpar o chão E aí a gente papeia um pouquinho mais, tá? A penteadeira eu tô pensando em reorganizar Porque ela tá uma zona, tá vendo? Então se vocês quiserem esse tipo de vídeo Já deixa aí nos comentários, tá bom? O que você quer ver por aqui no meu quartinho, tá bom? Aqui tem uma sacola de coisas pra jogar fora A embalagem E é isso, gente Ai, tá acabando Olha como eu tô suada Acabada A gente acha que não ocupa o tempo Já são 9 horas da noite E eu continuo aqui Olha que eu comecei essa faxina Deve ter sido umas 5 horas da tarde Pra vocês terem ideia Tô um nojo Acabadíssima E não vejo a hora de acabar Eu sei que vão ter muitas pessoas falando a respeito, né? Nossa, seu quarto vive bagunçado Toda vez que você tem que ficar arrumando e tal Mas, gente, essa bagunça sim Eu tô carregando já tem um tempo, tá? Isso não foi de um dia pro outro E mesmo assim, eu sou organizada Mas conforme a minha rotina Sabe? Como eu tava numa rotina nova Tô me adaptando numa rotina nova Então, assim, às vezes eu prefiro ir deixando as coisas bagunçadas Pra chegar uma hora E sentar e organizar, entendeu? E aí, às vezes também Quando está organizado o meu quarto Essas coisas Ele bagunça por quê? Porque não está organizado de uma forma fácil pra mim Então isso vocês têm que observar bastante Se seu quarto vive bagunçado Ou alguma área aí da sua casa Vive bagunçada É porque ela não está organizada Nos devidos lugares certos e práticos Pra sua rotina, né? Então, assim, eu vejo isso no meu quarto Não está uma organização fácil Eu tô bagunçando com muita facilidade Então, eu acho que eu tenho que mudar Mas por enquanto que eu não tenha nenhuma ideia a respeito disso Eu tô deixando dessa forma mesmo, tá bom? Mas se vocês também tiverem sugestões Manda aqui nos comentários Eu tô querendo mudar Mas eu não faço ideia de como Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa organização do quarto. Agora sim, tá um quarto decente. O quarto de uma blogueira. Ai, meu Deus, gente. Eu não tenho vergonha na minha cara, né? Eu mostro antes, durante, depois. Mas é a realidade, gente. Sou uma blogueira bagunceira mesmo. Mas sério, chega uma hora que ou eu arrumo ou eu arrumo. Porque senão fica uma zona completa e me estressa. Já não sei nem mais meu nome. Não acho nada. Então deixo tudo pra lá. Então assim, tem uma hora que eu falo chega, acabou. E essa hora foi hoje. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Já vou pedindo também desculpas. Porque eu tô voltando novamente. É muito estranho pra mim. Incrível como eu acabo desacostumando tão rápido, né? De uma coisa que eu já faço há anos. Mas tá sendo tudo muito novo pra mim de novo. Então conto com a força de vocês, tá bom? Com o apoio. E é isso, meus amores. Um enorme beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!